3, 2, 1 e salve, salve galerinha mágica do K.O.A. Pena E hoje eu estou aqui gravando um vídeo de Minecraft porque eu estou divulgando um servidor que chama Legion Onde é um servidor muito legal e fácil de jogar no Minecraft E também eu consegui muito facilmente esses negocinhos aqui de diamante E também eu quero mostrar algumas coisas que tem no servidor Primeiro eu quero mostrar o warp e onde você expalma e o que você tem que fazer Aí para você dar um warp você escreve barra warp vanilla Aí você é teleportado para o lugar onde você expalma E como o servidor está meio bugado eu não consegui dar TP Mas é normal o servidor ficar bugado assim Outra coisa que eu quero falar é que quando você escreve barra kit Aí você clica nesse kit aí e você ganha algumas coisinhas para você começar a jogar E também quando você expalma você vai expalma com um livro encantado no seu inventário Que vai ser um manual de instruções Aí para vocês teleportarem para o lobby vocês escrevem barra warp lobby Aí vocês vão teleportar para cá Aí quando vocês teleportarem para cá Vocês vêm direto para cá Quando vocês verem direto para cá vocês podem ver que tem um parcozinho Que você vai ganhando recompensas e aqui são as regras Eu vou ficar um pouquinho aqui para vocês poderem ler Bom, se vocês tiverem lido ou não tiverem lido Volta para com o vídeo Aqui é o tutorial Vou deixar aqui para vocês lerem Bom, assim que vocês já sabem o tutorial e as regras e tudo Vou mostrar onde fica a loja Ai gente, o servidor fica offline de novo Mas bom, esse foi o vídeo E mesmo se vocês tiverem um PC bom ou ruim O servidor vai travar E também eu estou jogando Minecraft Launcher Então se você tiver de celular você não vai conseguir jogar Bom, esse foi o vídeo Abraço, fiquem com Deus e tchau